Rádio Fraternidade 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 estão cheias de entidades que não se resistiram a semelhantes provas. Enquanto odiarem, assemelham-se as agulhas magnéticas sob os mais antagônicos influxos. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos. Sem qualquer alívio espiritual. Simplesmente porque se esquivam a fraternidade legítima. E o que acontece então? Interroguei, valendo-me da pausa da interlocutora. Se não são admitidas aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão as pobres almas em experiências dessa ordem? Depois de padecimentos verdadeiramente infernais pelas criações inferiores que inventam para si mesmas, redarguiu a mãe de Lízias, vão fazer, na experiência carnal, o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre. Concede-lhes a bondade divina, o esquecimento do passado, na organização física do planeta, e vão receber nos laços da consanguinidade aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Daí se infere a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus, quando nos aconselha imediata a reconciliação com os adversários. O alvitre, antes de tudo, interessa a nós mesmos. Devemos observá-lo em proveito próprio. Quem sabe valer-se do tempo, fim da experiência terrena, ainda que precise voltar aos círculos da carne, pode efetuar sublimes construções espirituais com relação à paz da consciência, regressando à matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupações. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. O problema do perdão, com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que realmente perdoa precisa mover e remover pelos dados fardos de outras eras dentro de si mesmo. A essa altura, a senhora Laura silenciou, como quem precisava meditar na amplitude dos conceitos expendidos. Aproveitando o ensejo, aduziu, a experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. A interlocutora não se surpreendeu com a afirmativa e obtemperou. Aos espíritos, ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. Mas, para nós, que compreendemos, a necessidade da iluminação com Cristo é imprescindível destacar, não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo, por afetar profundamente a vida da alma. Ouvindo a observação, não deixei de corar, lembrando o meu passado de homem comum. Minha mulher fora para mim um objeto sagrado, que eu sobrepunha a todas as afeições. No entanto, ao ouvir a mãe de Lízias, ocorriam minha mente as palavras antigas do Velho Testamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma que lhe pertença. No instante, senti-me incapaz de prosseguir, estranhando o caso Tobias. A interlocutora, porém, percebeu minha perturbação íntima e continuou. Onde o esforço se consertar é tarefa de quase todos. Deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos a retificações justas. Toda experiência sexual da criatura, que já recebeu alguma luz do Espírito, é acontecimento de enorme importância para si mesma. É por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Ainda há pouco tempo, houve um grande instrutor no Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais, a fim de dizer aos religiosos em geral que toda caridade para ser divina precisa apoiar-se na fraternidade. Nessa altura, a dona da casa convidou-me a visitar Heloísa, ainda recolhida ao interior doméstico, dando a entender que não desejava explanar outras minudências sobre o assunto. E depois de verificar as melhoras crescentes das jovens recém-chegadas do planeta, voltei às câmaras de retificação, mergulhada em profundas cogitações. Agora, não mais me preocupava a situação de Tobias, nem as atitudes de Hilda e Luciana. Impressionava-me, sim, a imponente questão da fraternidade humana. Assim, encerramos a leitura de mais um capítulo. Até o próximo programa. Obrigada. Olá, ouvintes. Aqui é Licurgo. Hoje eu vou comentar o capítulo 39, cuja leitura foi realizada por nossa amiga Renata. Vocês devem se lembrar que no encontro anterior, ou melhor, no capítulo anterior, André Luiz foi visitar a casa de Tobias e lá ele se surpreendeu com a situação encontrada. Tobias vivia no mesmo lar com as duas mulheres que foram suas esposas na encarnação anterior. Lembrem-se que depois da morte de uma, do desencarne de uma delas, ele desposou a outra. e no momento inicial, a esposa desencarnada acabou assediando o lar em busca de vingança. E depois que foi convencida da situação, ela acabou por aceitar. Aquilo incomodava muito André Luiz ver aqueles três morando no mesmo lar. mesmo porque André Luiz guardava em si as situações que habitualmente vivemos na Terra, onde as questões do ciúme e do exclusivismo estão muito marcadas em nossa vivência, em nossa cultura. E aquilo incomodava de tal forma porque ele ficava imaginando que se se encontrasse na situação de Tobias, como ele comportaria? E também, se Zéria se encontrasse na situação semelhante das esposas de Tobias, como ela agiria? A princípio, ele percebeu que não poderia aceitar aquela ideia. E, incomodado com aquela situação, ele foi procurar a Dona Laura, a mãe de Lízias, que tem sido, até aquele instante, a pessoa com quem André Luiz divide suas confidências e que esclarece ele a respeito de pontos tão cruciais como aquele. Chegando na casa de Dona Laura, ele tem dificuldades para externar as suas dúvidas, particularmente, porque se trata de um assunto onde está em jogo as relações humanas. Dona Laura, tendo vivenciado tantas situações, tendo vivido, tendo experimentado, visto e ouvido, é com certeza a pessoa mais indicada para lhe aconselhar. e ela começa nos dando uma relação muito interessante que acalma o espírito de André Luiz porque ele compreende que na nossa evolução espiritual nós passamos primeiro a escala da animalidade e que essa escala da animalidade repleta de instintos básicos não desaparece de um dia para o outro. Ou seja, nós guardamos alguma coisa daquela porção animal que temos em nossa vivência espiritual. E ela relata que dentre essas questões evolutivas, a questão do sexo participa do patrimônio de faculdades divinas que demoramos a compreender. Ou seja, é para nós muito difícil entender como é que se situam as questões do sexo na medida em que evoluímos e vamos nos distanciando de nossa animalidade e aproximamos-nos de nossa futura angelitude. mas o André Luiz continua preocupando-se com essa questão da relação do casamento de Tobias com aquelas duas senhoras e da vivência dos três no mesmo lar. Em determinado momento ele pergunta se todo homem e toda mulher que tenham casado na terra mais de uma vez viverá num mundo espiritual situação semelhante a de Tobias e suas esposas. desde antemão nós já sabemos que a resposta é negativa porque nem todas as pessoas que tenham casado uma vez e que seja por óbito do cônjuge ou por uma separação ou até mesmo por uma ligação clandestina que todas essas situações nem sempre vão ser resolvidas de forma fraterna como foi o caso de Tobias. Hoje mesmo se ligarmos a televisão e procurarmos esses e procurarmos esses programas de televisão mais sensacionalistas vamos descobrir a cada dia os crimes passionais. quando o homem ou mulher se sentindo traído pela outra parte resolvem pelo crime e pelo assassinato pelos crimes passionais. Então é claro que nem todo espírito que quando desencarna conseguirá aceitar a ideia de que a outra parte seu cônjuge que tenha ficado na terra escolhe viver com outra pessoa e como a própria dona Laura diz o umbral está repleto de criaturas que não aceitaram situação como essa. Aliás se bem lembramos no capítulo anterior a esposa de Tobias inicialmente não aceitou aquela condição de ver o marido vivendo com outra mulher. mulher. Essa situação em que no mundo espiritual as pessoas não aceitam que aquela seu cônjuge tenha permanecido na vida e escolhido viver com outra mulher ou outro homem é uma situação talvez muito mais corriqueira do que imaginemos. e muitos é claro que tomados pelo ciúme doentio não conseguem realizar a sua travessia pela compreensão e como a própria dona Laura diz muitos deles retornam à terra e depois vão viver junto e dentro do seu próprio lar com aquelas pessoas que foram a causa de seu sofrimento. então podemos encontrar como certamente existem muitos lares atualmente na terra onde estão vivendo dentro da mesma casa na condição de filhos e filhas irmãos e irmãs aqueles que foram a causa de seu sofrimento que foram a causa do seu desentendimento das questões relativas à evolução e aos relacionamentos humanos. mas a dona Laura como a gente percebe é um poço de sabedoria se é que nós podemos dizer assim a sua vivência a sua experiência é muito útil para nós mesmos não só para o André Luiz e vamos percebê-la dizendo que muitos espíritos que não conseguem realizar esta questão do perdão esta questão do entendimento em relação a pessoa que ficou na terra gastam séculos tentando se desfazer dessas questões dos desentendimentos que surgiram eu gostaria até de compartilhar com vocês uma parte da leitura que a Renata fez para nós e que está neste capítulo que ele é muito esclarecedor diz ela o problema do perdão com Jesus meu caro André é problema sério não se resolve em conversas perdoar verbalmente é questão de palavras mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados os fardos de outras eras dentro de si mesmo eu acho interessantíssima essa colocação da dona Laura e não sei se vocês concordam comigo percebam bem como ela coloca com clareza que o perdão não é coisa fácil e como nós bem sabemos porque muitas vezes nós perdoamos verbalmente as pessoas pelos desentendimentos e agressões traições e deslealdades vividas mas que lá no fundo no coração ainda permanece aquela mágoa aquela mácula que nos incomoda e nos incomodará como a própria dona Laura diz por vezes séculos até que nós consigamos nos alijar definitivamente perdoando verdadeiramente não é tarefa fácil não é isso mas ela vai continuando a conversa e o André Luiz em determinado instante fala que o casamento para ele é uma questão sagrada e ela esclarece com toda razão com toda tranquilidade dizendo que para quem conhece a experiência espiritual a iluminação interior é fácil entender que de fato o casamento é coisa sagrada mas para quem ainda vive numa situação bem mais próxima dos seus instintos e ainda um tanto quanto distanciado de verdadeiros ou melhor de mais profundos sentimentos pode ser que o casamento não seja para eles ou para elas uma coisa tão séria quanto a venta o André Luiz e isso nos traz e ela em determinado momento nos traz outra questão tão fundamental que eu gostaria novamente de ler diz ela é imprescindível destacar não só a experiência do casamento mas toda a experiência de sexo por afetar profundamente a vida da alma essa é uma reflexão que cabe a todos nós pensarmos não só a experiência do casamento é importante para o indivíduo para aquela alma em evolução porque guarda a relação direta com os sentimentos de outra pessoa mas também as relações sexuais que temos durante a nossa existência porque elas também são importantes não podemos admitir que encontros casuais feitos as mais das vezes apenas para atender instintos possam simplesmente ser esquecidos ou possam simplesmente não significar nada é verdade que todos esses relacionamentos que tivemos ou temos em nossa existência terrena tem algum valor e o valor é do sentimento do sentimento que se nutre pela outra pessoa qual é o sentimento que nos move a procurar outra pessoa será apenas aquele de satisfazer os instintos mais básicos então aí não há sentimento ou será aquele em que respeita o outro indivíduo as vontades dele e ainda por cima respeita as escolhas e respeita também o futuro daquela outra pessoa aí sim as relações que se dão nessas questões onde se pensa no outro onde se respeita o outro e aonde se respeita também o futuro que a outra pessoa terá depois daqueles encontros que se tem com ela aí você já está movido pelo sentimento e é isso que a dona Laura nos fala toda a experiência de sexo afeta profundamente a vida da alma é uma questão para refletirmos com muito cuidado e que muitas vezes depois esses encontros particularmente encontros casuais de sexo que atendem exclusivamente mas exclusivamente os instintos mais básicos muitas vezes trazem sequelas importantes para a vida dessas almas como por exemplo filhos que depois os pais os terão como indesejados ora o tamanho da responsabilidade e das vidas que são afetadas e o André Luiz então vai relembrando que ele também não fora um exemplo absoluto quando se trata das questões das relações entre as pessoas lembra-se ele de sua esposa e tudo isso faz com que ele fique refletindo dona Laura antes de encerrar seus comentários a respeito do assunto que foi levado por André Luiz lembra que toda experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do espírito é acontecimento de enorme importância para si mesmo ou seja todos nós que já recebemos alguma luz alguma iluminação espiritual a respeito dos sentimentos que envolvem encontros entre as pessoas sabemos que é muito importante que esses acontecimentos esses encontros essas relações entre indivíduos sejam valorizadas como encontros importantes e não apenas como encontros passageiros que sem que não guardarão com qualquer significância eu creio que esse aprendizado que a mãe de Lísias nos traz hoje através de André Luiz é de grande importância para que nós raciocinemos a respeito de como devem ser nossas relações com outras pessoas e qual é a importância que se tem quando relacionamos com outros não só para o nosso futuro mas também para o futuro dessas e de outras pessoas muito obrigado por sua atenção gostaria de convidá-lo a continuar conosco na leitura e comentários do próximo capítulo até lá você acabou de ouvir o programa lendo e aprendendo com André Luiz entre em contato conosco queremos conhecer suas perguntas seus comentários queremos aprender com você escreva para lendo e aprendendo com André Luiz arroba radio fraternidade ponto com ponto br rádio fraternidade a emissora do bem na internet o espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade a caridade da sua própria divulgação Emmanuel www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada 1 2 1 20 3 3